Fala seus mitos, aqui quem fala é nada galera, estamos aqui, mano, numa minissérie, beleza? E aqui o nome do jogo é Minion World, galera, Minion World, mano, que jogo top, mano, esse jogo é topzinho, gente Mano, bora jogar, porque eu já tenho até uns mundinhos aqui, ó Então manda aqui criar um novo mundo, você vai ver, você vai começar o primeiro episódio de Minion World, beleza galera? E a gente já começa assim, com uma armadura de couro, velho, com uma armadura de couro Ah, eu sou menino, tá? Não quero essa mulher não É, o que eu quero é mulher, óbvio Ah, gente, obteve conquista, boa, bora pegar madeirinho aqui, que esse jogo é muito top mesmo, gente Mano, vocês tem que ver a cama, a cama desse jogo, mano É muito realista, velho Vou mandar ali, vou matar esse lado Eu não consigo comer Mata, meu Deus Matei Consegui um Tem um bife assado, tem uma pena Ai, um lobo Ui, lobo O que é isso aqui, mano? Um jarro? Porco Eita, galera Você tem que ver a animação desse jogo, velho Matei um porquinho já Achei que era um lobo correndo Quer uma galinha ou ovelha, mano? Ah, nem, mano, eu quero ovelha Aquilo ali, ó, jarro Mano, eu tô curioso pra saber o que que esses jarros tropa, mano Olha uma tropa comida Ó, esse aqui não tropou nada Tem dois lobos aqui Um porquinho Esse jogo é bem realista, galera E é um porquinho E é um porquinho, não sei Eu nunca vivi até a noite nesse jogo Porque eu criei um mundo de sobrevivência Mas não vivi muito não, mano Bora pegar mais madeira É, bora Construir Fazer É fazer Pá Pera, fazer 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 Pronto Faz isso aqui, ó Uma bancada Você já fiz? Será que eu já fiz? Fiz, galera Quase que eu ia fazer outra, mano O que é aquilo lá, mano? Não, o que é aquilo, velho? Esse é um ninho, galera É um galinheiro O que é isso? Chiclete Como é que faz para nós comer? Você tem que tacar aqui É, galera Eu tenho que aprender a comer Porque Sou noob, galera Sou noob Ah, tem que apertar aqui Tem que apertar aqui, galera Boa Vem, que doido Esse jogo é muito top É um jarro, eu vou quebrar ele Olha, tem pedra aqui, gente Eu vou pegar Fazer Para eu pegar, eu pego Rocha Pegar rocha, pegar rocha Pegador de rocha Pegador de rocha Pegador de rocha Vou pegar tudo aqui, gente Imagina a gente encontrar ferro, mano Ia ser muito top Viu, galera Olha só que 3D, mano Eu não consigo fazer espada, não Eu preciso de mais Um stick Eu preciso de 3 sticks Meu Deus do céu Preciso fazer um stick Um stick Zoom Isso Fazer um machadinho Nem aparece o craft O que é isso? O que é isso? Ah, vou fazer um baú aqui Dois baús Eita Caixa de armazenamento Guarda esse ninho aqui Guarda essa pena Guarda essa calva Guarda essa pedra aqui também Guarda esse chiclete Guarda isso Boa Guarda isso aqui Boa Organizamos Aqui tá Nossas coisas E a gente já tá aqui Com a picareta Pedra Eita Eu peidei, mano Mentira Eu só tinha peidado No jogo, viu, gente No jogo Melhoração Como que fabrico uma espada, galera? Mas a primeira batalha Derrotar um selvagem Mano Mano Eu não consigo Eu não consigo fazer Nada Peraí Deixa eu pegar madeira Pega Pedra Pronto Só voltar Clica aqui Fazer um stick Mano Cadê a espada, véi? Hum É, galera Bora minerar, né, mano Deixa eu colocar uma tocha aqui, ó Olha a animação Que chave Que chave É Um barulho de água Hum Estranho Não Imagina a gente encontrar ferro Isso é muito legal Nunca peguei ferro Nesse jogo Eu nunca peguei mesmo, não, gente Não é igual ao Minecraft É igual Igualzinho Só que Diferente Dá pra entender Não Só que Diferente Ei Asqueiro O que é isso aqui? É pedra Né Claro que é pedra Né, Léo Não, não, não Eu sempre confundo De vez em quando Ó Tem uma musiquinha de fundo Galera Encontrei carvão 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 Aumenta Ferro, mano Isso é ferro Galera É muito diferente do Minecraft, mano Demora muito Para quebrar uma terra Nesse jogo Agora subir, gente Mano Olha o ferro Aqui, galera Olha o ferro Aqui, véi Mano Olha o ferro Aqui, mano Eita Tá ficando de noite Acho que é melhor Eu tampar Aqui, ó Aí A gente vai até fazer Uma fornalha Será que dá Para fazer? Dá Aqui Eu preciso de terra Para fazer fornalha Oxe Tá, fornalha Olha só É muito 3D Tá, vai O que é que eu preciso? Deixa eu ver Aqui Não Esse aqui Esse aqui Pã Deixa eu ver Passando Caraca Caraca, mano Olha o foguinho Que top Tá, galera A gente vai fazer Nossa espada Aqui tem Lígito de ferro É, para fazer Uma espada Que no caso É aqui Essa de 2 É, eu tenho Vai estar no baú Tá no baú Aqui, ó Precisa de 2 Galera De 2 Eu tenho só 1 Deixa eu ver Pega essa madeira De volta Caraca, galera Bora fazer uma espada Galera Caraca, a espada Mano Que chique, velho Tá, galera Bora guardar Esse link Eu tenho 2 ainda Não, velho É muito difícil Controlar Esse jogo Mano Que dificuldade Mano Olha só, velho Pá E aí Peguei comida Coloco aqui Guardo essas coisas Aqui Bora derrotar Um selvagem Galera Bora derrotar Um selvagem Bora quebrar Esse baú Aqui, ó Minhas coisas Tá tudo aqui Eu tenho que derrotar Um selvagem Será que ele Será que ele É forte? Aqui Ih, caiu na água Morreu, fraco Eita Outro aqui, mano Esse aqui Eu acho que ele é forte Mano Eita Ele é forte Mano Tem outro aqui Olha ele aqui Mata 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 Ai, uma aranha Ai, não Cai fora daqui, velho Sai, 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 sai Morreu Pai 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 Passa pra cá Esses aqui Bora organizar Tudinho de boa Aqui Galera Esse é igual Zumbi Galera Galera Assusta não Meu filho Eita Tem um bichão aqui E Não, sai Ele vai me matar Morreu Consegui uma carne Eita, galera Tá muito escuro, mano Ah, não, mano Ah, não, velho Eu juro, velho Isso deixa chato, mano Mais nada Espalho pra minha Espada de Cadê o ninho? Aqui o ninho Aqui, ó Caraca, uma lã Nu Sai daqui, cara Tu vai então, senhor Vai então, senhor Vão por baixo Então, morre Mata a salinha Logo, vai Eita Mano, eu tô com pouca vida Caraca, mano Corre, corre Corre, corre Corre, corre Mata esse aqui Mata, mata Mata, mata Não posso morrer, não Não posso morrer, não Não posso morrer, não Isso, corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Corre, mano Ah, mano Ah, eu ressuscito no mesmo lugar Estranho Ó, que chique Que doido Que legal É super estranho Que que eu não sei o que que é Esse bestista aqui Então, galera Esse foi o primeiro vídeo Desse joguinho doido Aqui Eu gostei muito desse jogo Então, esse foi o vídeo Muito obrigado Valeu Valeu Valeu, galera Tchau Mano Valeu Valeu